Se você vier, pro Guilherme vier, comigo Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar E nesse dia bravo, se bravo ele for Recitando esse canto de amor Se você quiser e vier, pro Guilherme vier, comigo Se você vier, pro Guilherme vier, comigo Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar E nesse dia bravo, se bravo ele for Recitando esse canto de amor Se você quiser e vier, pro Guilherme vier, comigo Se você quiser e vier, pro Guilherme vier, comigo Se você quiser e vier, pro Guilherme vier, comigo Se você quiser e vier, pro Guilherme vier, comigo Se você quiser e vier, pro Guilherme vier, comigo Por mim